Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo Eu não errei sozinho ao te querer Tô lindo e levo a solitão dobrada em minha mala Das últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo num porta-retrato Eu vou mudar meu interesse Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel com a minha saudade Tô indo e levo a solitão dobrada em minha mala Das últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê, cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo num porta-retrato Eu vou mudar meu interesse Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel com a minha saudade Cadê, 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 cadê o nosso amor? É só morder Sao m 성공 ? Tire